Um painel de especialistas durante o último dia da 2ª Assembleia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em Nairobi, no Quênia, advertiu nesta sexta que a mudança climática tem um efeito multiplicador nos conflitos armados. Carl Brunch, do Instituto de Direito Ambiental, explicou que a mudança climática gera tensões na agricultura e no acesso à água, porém, o mais importante é como os governos e a sociedade respondem a essa ameaça, já que isso é o que determinará se há conflito ou não. Um exemplo da importância das políticas governamentais é o conflito de Darfur, que foi um dos primeiros a ser qualificado de guerra climática pelos efeitos da seca sobre a economia local e o consequente aumento do descontentamento entre a população. A degradação do meio ambiente também tem um grande impacto na reconstrução dos países que foram arrasados por um conflito, como ocorrerá na Síria. A Assembleia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente debaterá nesta sexta duas resoluções que pedem pela primeira vez que se proteja o meio ambiente em tempos de conflito em relação à Ucrânia e Gaza. A Assembleia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente debaterá nesta sexta-feira.